Pessoal se tiver alguém por aí poder me dizer se tá funcionando tudo ok aí microfone câmera qualidade agradeço Fala Gabriel esse daqui dá mas você precisa pagar né precisa pagar duas contas o primeiro mês são 2 euros e aí a partir do segundo mês são 10 euros se você pagar acho que três meses é mais barato e eles diminuem essa se eu pego o level 23 daqui a pouco o level 25 tem uma quest de roupa grade D eu quero fazer depois problema que eu fiquei um tempão sem jogar e minha arma tá acabando minha arma tem 9 horas fala Preitor se esse aqui é o NA ou não isso aqui é o europeu seu clássico europeu digita exclamação server que se tiver funcionando aí vai aparecer o link para você Fala Smoke beleza Pô de boa não falei ouvida no Face ou não fazendo live nem vai ser eu tô na verdade eu tô tentando me acostumar aqui e tal ver se eu acho um um setup legal aqui para eu acho que a câmera eu já consegui acertar o problema é que eu precisava de dois monitor é para cima de lá eu preciso de dois monitor é então ou dois PC no caso sei lá um notezinho do lado aí passa um TV Alive é então eu tentei colocar um notebook mas não cabe aqui a minha mesa muito pequena aí eu coloquei o tablet só que o tablet também é muito pequenininho para ler o chatzinho da Twitch fica pequenininho o celular nem se fala o legal desse servidor aqui é que não tem não tem item donator não tem nada velho é só a conta por mês então é aquele negócio de virar free to play e começa a aparecer esse item donator é se eu virar free to play aí cola aí no NA que tá muito top então cara tava jogando o chat que eu tenho que veio do Zaken eu tô esperando ver se eles unem eu acho que a gente devia migrar o que eu comprei servidor aberto né o Freya o Kronos é o Freya, o Kronos e o Naya o Naya né velho acho que devia pegar e juntar tudo no Kronos lá e pronto é então assim ou eu transfiro né pago não sei quanto é uns cento e poucos reais transferir pro Kronos porque o Kronos que tá a galera né é boa parte dos Merges aqui foi pro Kronos né que é o Kronos mais antigo é então série boa que eu assisti recentemente foi lá Casa de Papel muito bom também Casa de Papel também na Netflix eu ia falar também que é bom o Kronos eu acho que se dá pra você ir eu falar em abandonar de camp viu 3 laus no Kronos acho que mais alto é 26 mas quantos hits será que eu vou dar lá porque se eu der 3 hits já é ruim rapaz não sei aqui eu dou um hit eu mato bom tipo eu dou um hit aí eu mato com Soul Shot se for um lugar que gasta muita mana ele compensa ah bora lá vamos ver levou um hit mas aqui é bem mais aberto né tem mais move né opa já dropei uma parada aqui dropei uma luva pô melhor que a minha cara 15 essa aqui é 17 eu falei pra ser mano grade ó se você achar o Oxlid aí mano o Oxlid aí tem mensalidade tem cara é primeiro mês é 2 euros e o a partir do segundo mês é 10 euros ó acabou o buff eu vou lá pra cidade mostrar pra vocês aqui ó aqui ó arena monster racetrack o pessoal fica tudo anunciando aqui ó deixa as lojinhas carregando é só um lugar que você não gasta adena pra ir né velho Rafael você já fez um vídeo de como equipar a saia da Ciro eu não tenho nenhum vídeo específico falando da classe mas eu tenho vários vídeos jogando com ela a gente tem umas instâncias aqui ó 45 deixa eu ver a partir do level 40 ó tem dungeon então então o pessoal fala que fica tranquilo pá que foi que me falaram né é fica tranquilo no pá e se eu não me engano tem chance de você pegar item grade C nessa distância tá hum hum esse server quantos x ele é pago é oficial o o narco br ele é pago sim a vantagem é que não tem nenhum item donator nenhum item pay to in né digita exclamação server o narcos br exclamação server aí você vai ver o link valeu cara boa noite até mais pegar 25 hein é é é é é vou virar quando você fizer quest do set lá aí você vai pra Forgotten Temple lá é dividido em duas áreas né a área de água e a área de fogo hum tô ligado como você é spell singer eu creio eu que você vai dar mais dano na área de fogo é tu que usa a escuta de unicórnio aí ou sou eu que uso aqui ó mano F9 tá vendo Master Recharge até level 20 você fica só fazendo quest você pega level 18 começa a primeira job você vai ver se já tá level 20 essa quest quase do set você pode fazer de level 25 ao 40 o set da quest aí é o moon rub set ele vai dar o set lua ele vai te dar mp recover bônus de 3% max mp de mais 20 e 2% de m attack não vai dar cash? não Será que vale a pena? Porque eu tô usando o Devotion Dá 15% de cast O Light Ele vai dar MP Recover Também, 3% Max MP 10 3% de IP Ataque Pode escolher ou você faz Mago Vai pegar Mago Não, se eu me engano você escolhe O Heavy Ele te dá HP Recover 3% Max HP 25 E PDV 3% Não dropa nem, uma ervinha de mana Não dropa, não tem O dropa é mais de defesa Criticar o M-Ataque Um negócio assim De mana eu não vi não 25 Vem o skill já aqui Ele aumentou o Unicórnio Aqui também Peguei as passivas Esse raio aqui Ele usa muita mana É que eu ia falar pra você Não compensa você pegar as passivas Primeiro É, então Esse raio aqui Ele usa muita mana Né Esse raio aqui Ele deve 25 Abriu uma quest aqui Quest da armadura O Smoke Moon Knight Johnson Blue Jim Village É O Jones Acabou o Wolf Peguei 25 Ó E abriu a caixinha Aqui ó Já chegou a caixinha Deixa eu dar escape Aqui eu vou abrir Até essa caixinha aí Que eu ia Dá pra você Newbie Kit Kit de iniciante Ah, capaz de dar item Great Deaths Vamos ver Não, só deu Soul Shot Soul Shot e Spirit Shot Ué, a gente ganhou mais item Cara, olha só Dois Agatheons Aqui Que isso, cara Tem Song Dance Tem Song Dance, velho É Tem Song Dance aqui Eu não ia falar pra você Esse Agatheons Vai te dar Nossa, cara Eu não devia ter pego Cara Devia ter esperado Já já tá contando Sete dias Já tá contando Ih, é Dance Concentration Ah, tá Só pode bufar um É O Dance Um é outro Só você pode Não, ele substituiu Só pode um Só pode um Ah, não, substituiu É, esse mesmo A set da Jones Aqui, ó Moon Knight Jones Beleza Mas eu vou fazer Vou fazer depois Bom, eu vou encerrar a live Continuar depois Bom, galera Eu vou encerrar a live aqui, tá Valeu quem acompanhou aí E Provavelmente eu faço Passa mais lives aqui Jogando Lineage E eu vou ficando por aqui É isso aí Boa noite Até mais É isso aí Tchau 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 Tchau